E aí meus amores, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Lucas, aqui é a minha digníssima Aline E hoje vamos o que? Vamos fazer comprinhas! Hoje estamos de folga e a gente vai aproveitar para fazer as comprinhas da semana que não tem mais nada para comer, meu gente Vamos mostrar para vocês aí como é que é o gasto mais ou menos de um casal aqui em Portugal para comer Vamos lá, segue a gente aí! Galera, o Lucas já está aqui arrumando os sacos, aqui se chama saco, não tem negócio de sacolinha não E aí, para quem não sabe, os sacos são pagos no mercado, então a gente já leva esses e traz as compras aqui dentro Falando nisso, já pegou a moedinha, Amor, para liberar o carrinho? Acho que está dentro do carro Então simbora lá! Olha só pessoal, aqui está a moedinha que a gente utiliza aqui para poder liberar o carrinho Aqui no estacionamento mesmo, você já pode pegar um carrinho ou lá dentro do mercado na entrada também Vou começar mostrando o valor do arroz para vocês, esse de 1kg do continente está 99 centimos E é interessante que é muito difícil encontrar arroz de 5kg, aqui no continente tem e está 4,69, vale a pena Mas hoje eu vou levar o arroz parborizado, está 1,09, e é uma delícia O feijão enlatado está 99 centimos, a lata aí com 500g, aqui eles tem muito costume de comer e nós pegamos também esse costume É bem rápido e prático, e tem feijão para todo gosto, feijão branco, preto, amanteigado, encarnado, tudo o mesmo valor Esses aqui são os valores dos temperos aqui, da marca do continente Gente, é tudo muito baratinho, a gente tem lá vários Olhem só o valor do açafrão, 59 centimos E levar um com milho também O valor do óleo mais em conta aqui, que é da marca do continente, 2,39 euros O azeite virgem do continente está 3,19, deixa eu ver o galo 4,29, gente, está muito caro o azeite Tá, e uma coisa que a gente pegou o hábito de comer foi o atum Olha só, 79 centimos, muito barato Agora macarrão, que aqui eles chamam massa, tem para todo tipo e gosto, gente Tem aqui uma prateleira só de macarrão Vou levar esse do continente de 80 centimos Gente, olha esse pacotão de biscoitico daquele Maria Por 1,49 Leite gordo, da marca do continente, 78 centimos Uma dúzia de ovos, 2,77 Seis ovos está 1,89 Ovo está caro aqui, hein Mais em conta vai ser esse aqui de 2,77, gente Ficou muito caro o ovo A gente comprava uma cartela por 30, amor Agora... 24 24 por 3,90 E aí eu estou comprando agora Esse daqui com 12 ovos, 2,77 Esse iogurte aqui é muito bom, galera 2,19 Oito, 8, né Unidades Um pedacinho de fruta, né Da fruta, um toque Essas aqui são as margarinas, eles chamam de óleo vegetal Aqui, 1,89 1,89 Aqui já é manteiga mesmo Normalmente as manteigas aqui, a maioria tem 250 gramas, tá É... Vamos olhar meio que valeu Mais em conta é 1,89 Que é a marca do mercado Esse aqui a gente sempre leva E aqui, ó Esse aqui é mais margarina também Pelas marcas Tem bastante variedade nesse mercado aqui Então eu posso fazer tanto também Principalmente pelas variedades Esse aqui a gente já levou também É boa Vou mostrar pra vocês aqui, ó 1 quilo, quase 900 gramas Com margarina Chegamos aqui nas frutas e verduras E olha o quilo da banana Eu acho muito barato Eu amo maçã Pra montar 1,99 Vou pegar um saco desse Uma coisa que eu amei aqui em Portugal Foi já comprar essas saladas prontas Olha só Alface, cenoura, milho, couve E bem baratinho, gente 1,29 E aí tem várias opções Agora vamos pesar aqui Umas frutinhas Uma laranjinha, ó Dois Irmãozinho Gente, é que pesa aqui, galera E olhem só Esse pacote de cenoura Por 1 euro 1 quilo de cenoura, gente É muito barato Gente, olha como os preços aumentaram Eu comprei Eu comprei Tem o quê? Não tem um mês que eu comprei Esse pão de forma aqui Por 80 ou 90 cêntimos Que é da marca do Continente E olha só O valor que tá 1,95 Tô chocada, chocada Ainda nem tinha visto 2,49 2,49 O meu pão de forma Tem muito banho de quesa Deixa eu dar uma olhadinha Nas promocionales Olha, esse tá bem mais em conta Só que é só 200 gramas Vou levar Vou mostrar pra vocês Um pouquinho dos valores das carnes Olha só Essas bandejinhas de carne de porco Bem baratinho, ó 2 euros 3 euros Essas costeletas São uma delícia, gente Que tinha Olha só em cremeada, muito bom pra quem gosta, 2,09 euros frangos em pedaços quase 700 gramas, gente, muito barato o frango aqui, mostrar um pouquinho dos valores pra vocês, olhem só 5,27 perna de frango aqui eles chamam perna de frango, né olhem só moelas de frango, 4,16 mas uma porção bem grande gente quase 1 quilo de frango pra churrasco, olha só 3,04 euros, muito barato a bandezinha de perna com frango 4,43 e olhem só o quilo, 10 euros do camarão grande e claro que vamos mostrar pra vocês o valor do quilo da picanha aqui, pegamos uma peça e olhem só, o valor do quilo 12,99 e essa peça tá saindo por 25 euros gente, tá barato ou tá caro? esse é o Nescafé aqui a gente usa 1,89 e olhem só os preços vou passando pra vocês darem uma olhada galera, até hoje não achamos um café gostoso igual o nosso do Brasil inclusive se alguém souber aí manda nos comentários porque ainda não achei tô sofrendo com isso gente, aqui também quando a gente chega a gente normalmente compra muita água só pra vocês terem a noção de valor aí 5 litros 99 cêntimos e aí, ó mas tem mais barato depende muito da marca continente 75 cêntimos já acabou olha os valores das batatas 1,89 o pacote grande da marca do continente essa Laís é muito gostosa ruflis também 1,89 gente a gente se acaba de comer isso olhem o valor do Doritos 1,65 algo que a gente não comia no Brasil e agora que a gente tá viciado nisso vou mostrar pra vocês os valores dos Leite Nã Aptamil não tenho muito conhecimento sobre isso mas sei que tem muitas mamães por aqui então olhem aí os valores do Leite Nã marcas, modelos enfim vou dar uma passadinha aqui pra vocês verem tirarem as dúvidas de vocês chegou na parte que eu amo Nutella olha só 7,69 quase um quilo de Nutella e aí do outro lado nós temos a marca do continente que é menos de 3 euros e é delicioso como Nutella fica aí a dica pra vocês é muito barato gente e é muito gostoso olhem só tem ela misturada também olhem o valor desses potes de sorvete que é muito barato eles são gostosos da marca do continente vou mostrar pra vocês um pouquinho dos valores dos picolé que vem aqui na caixinha que também é muito baratinho e vale muito a pena vou mostrar pra vocês os valores do chocolate este aqui é da marca do continente 54 centimos mas olhem os valores do Milka a gente sempre compra porque é maravilhoso e no Brasil a gente não comia porque era muito caro então bem molhada pra vocês terem a missão chegamos aqui nos produtos de limpeza e olhem esse detergente por 1,29 1,5 litro esse compensa mais porque é 2 litros por 1,59 aqui galera lixívia é o mesmo que água sanitária no Brasil essa daqui 2 litros que é a marca do continente e essa aqui olha só isso 4 litros 1,69 ainda é perfumada já vou levar e eu vou falar pra vocês elas são mais fortes do que as do Brasil viu o marciante aí 4 litros aqui já é a marca do continente a marca branca do mercado galera eles usam muito isso aqui também aqui ó umas capsulazinhas ó pra lavar roupa no lugar de usar o o sabão em pó né o sabão homo que no Brasil é carro aqui é um sabão barato sabão mais fraco assim né em relação aos outros é em relação aos outros é um dos mais baratos que tem ó vamos pegar esse papel gente aqui é a marca do continente que é o mais barato 2,69 galera são 12 roux gente olha essa panela de canção que linda amei amei a cor tudo de vidro muito chique ó chegamos aqui na parte dos cosméticos e eu sei que é uma dúvida de muitas das mulheres então eu vou mostrar um pouquinho dos valores pra vocês shampoo condicionador as marcas mais tradicionais que a gente brasileiro conhece pra vocês tirarem as dúvidas de vocês esse aqui é equivalente ao serve do Brasil só que aqui fala eu vivo da L'Oreal também aos preços galera aqui eles usam muito gel de banho tá a gente quase não encontra opções de sabonete em barro diferentemente do gel de banho que tem muitas opções que tem muitas opções mostrar o de barras ali pra vocês quase não tem nada aqui galera tem isso de barra são caros olha o dove aqui 4 unidades o valor na promoção 3,74 é quando a gente compra aqui a gente tem esse aqui também mais caro ainda e aí as vezes quando a gente compra aqui a gente leva esse do luxo aí tem o nível a gente compra esse aqui do nível em uma lojinha do China por quanto que é que você pega lá 1 euro 1 euro 2 unidades 2 unidades sai 50 centimos sai muito em ponto sai 50 centimos cada aqui ó vem 4 não vem 3 por 3,49 então isso é mais de 1 euro os valores do creme dental né que não são tão baratos aqui bondade voltamos aqui nas bebidas pra mostrar o valor pra vocês do refrigerante olha só a Fanta 1,59 1,75 olha só a Coca-Cola 1,75 por 2,20 pouquinho mais caro o Sumol tá 1,59 gente que é tradicional daqui muito gostoso muito bonito e pra quem gosta de vinho o Portugal é o país né galera tem esse vinho pra todo tipo e gosto olhem só vamos mostrar pra vocês um pouquinho dos valores dos vinhos tem de todo valor galera olha só de 1,50 até sei lá 20,30 o que você acha esse vinho do Porto foi um indicador de um amigo nosso é um pouquinho mais caro mas vale a pena gente é muito gostoso agora agora vamos ali passar todas as nossas compras e ver o valor que deu e mostrar pra vocês o que a gente comprou galera uma curiosidade daqui é que todo shopping todo centro comercial né como eles falam aqui tem um mercado grande então a gente sempre faz as compras no mercado continente que tem aqui perto do shopping perto de casa tem de tudo tudo que vocês imaginarem alimentação roupa utensílios pra casa e é isso finalizamos nossas compras né e chegando em casa a gente vai mostrar pra vocês quanto deu o que a gente comprou acabamos de chegar e olha aqui galera as compras que a gente fez eu vou mostrar pra vocês um pouquinho é isso aqui é pra um casal aí pra uma semana hoje deu um pouquinho mais caro que o normal porque a gente comprou um frango assado então já tá tarde não tô aqui de cozinhar tá porque ui eita abri tudo aqui agora 7 e 19 é um frango aí tem o que 900 e 700 quase um quilo de frango assado vai servir pra duas marmitas e o almoço de hoje exatamente e assim a gente comprou o basicão né carne tem aqui tem aqui rojões de porco que isso aqui é muito gostoso 3 e 77 a carne de porco aqui em portugal é boa viu gente compramos ovos manteiga outra coisa gente vou dar uma diquinha pra vocês a gente aqui sempre compra a marca branca marca branca quer dizer o que? a marca do próprio mercado tudo fica mais em conta e a qualidade é muito boa também então se vocês forem observar aqui ó o atum que a gente comprou é do continente o iogurte esse é uma delícia é uma delícia com os pedaços de frutas é do continente a mussarela do continente então assim tudo feijão cozido não tem uma má qualidade não é muito gostoso e com a mesa bastante papel higiênico continente detergente é o papel higiênico já não tem lá boa qualidade mas é mas assim né o leite enfim e assim é outra coisa coisas que a gente não vai precisar comprar semana que vem por exemplo detergente lixívia papel higiênico né esse morto de cenoura aqui também pra nós dois ela dura muito às vezes até estrada a próxima semana já vai ser uma compra mais mais barata já é exatamente e outra coisa gente mercado encareceu muito aqui nós temos pouco tempo em Portugal mas a gente já consegue ver a diferença da época que a gente chegou pra hoje tá tudo muito caro depois da guerra você pode ver das nossas cumprinhas não tem muita besteira né a gente compra o básico do básico comprando o que de besteira foi esse salgadinho que o Lucas já criou aí boa parte é não tem muita besteira sabe o da nono talvez um biscoito que a gente ficou no mercado já foi embora o saco enfim então foram essas nossas comprinhas e agora eu vou mostrar pra vocês a notinha pra vocês verem quanto que deu ó galera que é interessante você comprar frango né aqui tem um frango inteiro só que ele é pequenininho né deu um quilo e trezentos aí eles cortam pra gente tira o couro se você pedir também entendeu e já vem todos os pedacinhos já tá vendo no ponto só de temperar e jogar no fogo a gente não comprou o frango né inteiro porque fica com preguiça de limpar de cortar é isso aí ele precisou limpar lógico mas assim mas bem pouquinho coisa já foi aí 70% do serviço foi ele até mais e a gente também gosta de sempre pegar uns 3 4 pedacinhos de bife ó pra fazer uma comidinha rápida e tal tá aí ó eu só treze aqui tem 3 pedaços de bife aqui dá pra dividir no meio ainda aqui galera ó isso aqui é a fatura com os valores das coisas aí ó se vocês tiverem uma curiosidade vai pausando o vídeo né e no final aí ó o valor total deu 58 euros tá infelizmente não tivemos é desconto acumulado mas vamos ter pra próxima compra aqui embaixo mostra ó acumulou 5 euros 5 euros e o que a gente já ganhou de desconto ó já ganhamos aqui ó um total ó de 51 euros a gente começou a fazer compra lá em março abril mais ou menos é em março a gente já começou a fazer compra lá só que a gente foi fazer o cartão bem depois né é eu acho que então lá pra abril então de abril mais ou menos até hoje a gente já ganhamos ó 51 euros de desconto muito bom às vezes a gente deixa acumular pra 10 euros aí vai lá entendeu então a próxima compra vamos já descontar esses 5 euros aí então a próxima compra eu acredito que vai dar entre 35 euros 40 euros e já vai descontar esses 5 euros aí galera e esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado que a gente esteja passado muita informação pra vocês e se vocês ficaram com alguma dúvida comenta aqui embaixo comenta o que vocês acharam dos valores dos preços das coisas aqui em Portugal e se vocês gostam desse tipo de conteúdo comenta aqui embaixo se vocês querem que a gente traga outros tipos de conteúdo comenta também tá bom que a gente vai trazer pra vocês é isso aí galera se gostaram deixa o like comenta compartilha aí com os conhecidos se inscreva no canal pode ir lá no instagram também vai lá no direct sei lá a gente vai responder mais rápido também nos acompanhe lá a vida real de um casal aqui em Portugal Portugal e um casal é isso aí e tamo junto é nós um abraço um cheiro e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí